Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a Vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a Vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do Vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da Vossa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até Vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Oh bondade, oh beleza, oh perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a Vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até Vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a Vossa divina imagem. Ave Maria, graça preta, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ave Maria, Maria, hora pro nobis, nobis pecanori, Pois, não, et ignora, et ignora Ora mortis nostre, amém, amém Amém